E aí rapaziada, salve salve, chegando com mais um vídeo para o canal e dessa vez tirando a dúvida de muitas pessoas que sempre se perguntam se realmente é verdade o que eu digo que o Gogol's Pet, o melhor pet já feito para PES 2021, possui realmente mais de 20 narrações brasileiras diferentes. Eu decidi fazer esse vídeo para provar aqui na prática para vocês, lembrando que o Gogol's Pet é o único do mercado que possui essas narrações todas, a concorrência aí possui só um, mas aqui no Gogol's, além das 20 narrações, os caras ainda possuem mais de mil estádios e mais de 15 mil faces reais. Além de tatuagens, uniformes atualizados, todo o elenco atualizado e muita imersão com copas e modos diferentes como campeonato baiano, campeonato paulista e tanta imersão com os times completassos de série A, série B, tem times da série C, times da série D, é realmente impressionante. Aí, lembrando também que o link está aqui na descrição para quem se interessar e quiser adquirir, tem a versão com PES 2021, tem a versão só do PET e também para a galera que curte o Playstation 4 e também tem o Playstation 5, tem a opção dos Option Files na descrição, são os mais atualizados do mercado, atualiza tudo que o console suporta. Eu já fiz um vídeo mostrando a diferença de PETs para a Option File, lembrando que as narrações que eu vou mostrar aqui, elas são exclusivas do PET para a versão de PC. Vamos lá então, rapaziada, já estou aqui com o meu PC aberto, lembrando que todas essas pastas e arquivos, elas já vêm junto com o download do jogo. E você adquirindo lá na Hotmart, que é a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina, você adquirindo seja por Pix, Boleto ou Cartão, o download é liberado na hora. Você já baixa todos os arquivos do PET e do jogo, caso você compra a versão com o jogo e ainda recebe o vídeo, o tutorial junto, ensinando o passo a passo e ainda o suporte dos caras para qualquer dúvida que você tiver aí no futuro. Tem outras adições aqui de menu, de opções de músicas, de cantos de torcida, tudo já vem dentro do PET e você pode mudar caso você queira. Mas vamos lá então em opção de narrações. Em narrações tem, obviamente, a versão original aqui do narrador brasileiro original do jogo e aqui as 19 narrações diferentes. Uma de cada narrador brasileiro são 18 brazucas e uma brazuca, né? Tem a Renata Silveira também de mulher. E além desses 20, somando a original mais as 19 que eu mostrei, ainda tem os chamados multinarradores. Isso aqui, mano, é incrível. De repente eu faço um vídeo mostrando isso, mas é uma coisa assim extraordinária. Eu não vou entrar em detalhes. Isso já passa dos 20 narradores que eu falei e aqui explica mais ou menos como funcionam os multinarradores. Quem quiser ler com calma, pausa o vídeo e vai vendo aí de boa. E aqui dentro do jogo, para o vídeo não ficar tão gigante, como eu disse, eu vou mostrar só uma partezinha aí da narração. Começando com o Kleber Machado, depois a gente segue aquela lista das pastas que eu mostrei para vocês. Se liga e bora lá que tá muito maneiro. Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente. E agora a locutora do alto-falante está pedindo para darmos boas-vindas aos times. Então vamos a campo. Atlético Mineiro contra Cruzeiro. E nesses nossos dias, todo mundo guardando para a posteridade uma foto, uma imagem, daqui a pouco pipocando nas redes sociais. Arrancou. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Gol! Do Galo! Do Galo! Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT Sports Você que tá com a gente aqui na TNT Você que tá com a gente aqui na HBO Max Chega por ali fechando na marcação Vem a pancada GOOOOOOOL Pra você ligado na Globo, o dia é diferente O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente Pra acompanhar esse jogo Deixa eu passar pelas escalações Pra depois a gente conversar com o Ricardinho, com o Casagrande Com o Leonardo e com o Becker, os nossos repórteres Bola foi boa Dominou e bateu Pro gol Enlouquece a torcida do Dragão Olá a todos, eu sou Eber Luiz Ao lado de Neto, espero transmitir um bom jogo pra vocês Transmissão ao vivo na tela da Globo Nesse jogo, né? A gente vai registrando aí a medida em que Em que esses caras forem pegando a bola Acerta os últimos detalhes aí E agora nós chegamos a observação de um minuto de silêncio Clareou, cabe até o chute GOOOOOOOL Bem amigos da Rede Globo Falamos com imagens diretas ao vivo Onde daqui a pouquinho nós vamos acompanhar em todas as suas emoções Colo o lançamento, olha a bola rifada pra frente Olha a chance, olha o gol GOOOOOOOL Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine Ao lado do comentarista Caio Ribeiro Tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola Caiova, falta pouco pro apito inicial, amigo Bola, partida, direto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Alô, pra você ligado no Premier Futebol Clube Você que está conosco também no PFC Internacional Tem liberdade pra distribuir o jogo GOOOOOOOL É isso, tudo de bom pra você Fã de esporte E chegou a hora Ele vai, olha o chute Vai tocar a música, pode tocar GOOOOOOOL Olá, uma saltação especial a você Ligado no Esporte Interativo em todo o Brasil e em todo o mundo Tô aqui com o Mauro Betting Com a galera do Arquibancada Esporte Interativo Vai tentar passar Mas Gaspar deu GOOOOOOOL Amigo da Band Um grande abraço pra você Futebol vai ser jogado daqui a pouco Você vai ver aqui na Band Tá? Olho na tela Olho na Band Na cara do gol Olho no gol Quartel GOOOOOOOL Do Flamengo Alô, amigos do Premier A partir de agora acompanhamos Você no Esporte V, você no Premier Você curtindo A emoção de um jogaço De um jogo exclusivo Ótima bola Bateu pro gol GOOOOOOOL Sim, tá chegando Tá chegando a hora Você na expectativa em todo o Brasil Já já, em definitivo Estaremos de volta Cara, pra finalizar A rede GOOOOOOOL Alô, amigo ligado na Globo Os torcedores fazendo o seu papel Gritando, muita gente sem camisa Tá calor, tá aproveitando pra bronzear um pouco Tomar um solzinho Bola, bola Na batida GOOOOOOOL Olá, pessoal Estamos juntos Novamente Todo o Brasil ligado Acompanhando Ao vivo Aqui no Fox Sports GOOOOOOOL Torcedores dos canais ESPN e Star Plus Sejam todos bem-vindos Grandes personagens A bola rola daqui a pouquinho Você, fã de esportes Segure a emoção Toda a movimentação Como conhece Como se posiciona Ele bate GOOOOOOOL Olá, torcedor Olá, torcedora Começando agora Mais uma transmissão Lindo dia Pra essa grande partida Paulo César Zanovelli Da Silva É o árbitro principal Felipe Alan Costa E Marciano Da Silva Vicente São os assistentes Tô batida GOOOOOOOL A partir de agora Com seu estádio Completamente lotado Pra esse jogo A grande atração Da cidade hoje É sem nenhuma dúvida Esse jogo Tenta limpar Tenta um chute GOOOOOOOL Pra você que faz parte De toda essa galera Ligada aqui no SBT Vamos sentir o clima No palco Do espetáculo Rodrigo Não é ave maria não Bateu pra um gol GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL